Não sabia fugir pra serra de tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma pareia para consolar o seu pequeno coração Não sabia fugir pra serra de tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma pareia para consolar o seu pequeno coração Ele quebrou um palito da gaiola, bateu a sua embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado a felicidade do seu puro amor Ele quebrou um palito da gaiola, bateu a sua embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado a felicidade do seu puro amor Meu sabia fugiu pra serra de tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma pareia para consolar o seu pequeno coração Meu sabia fugir pra serra de tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma pareia para consolar o seu pequeno coração Ele quebrou um palito da gaiola, bateu a sua embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado a felicidade do seu puro amor Ele quebrou um palito da gaiola, bateu a sua embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado a felicidade do seu puro amor Eu só espero que ele tenha Barrela, bateu a sua embora e nunca mais voltou Legenda por Sônia Ruberti